A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 12 a 23 Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai os seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor vai ao encontro das situações mais delicadas e mais complicadas. Ele vai residir em Cafarnaum, ali que estava muito próximo de regiões dos pagãos. Ele prefere as situações mais difíceis. Nosso Senhor não quer as coisas feitas na comodidade. Nosso Senhor prefere ir ao encontro do que está mais afastado, do que está doente, do que é pecador, do que é miserável, daquele que precisa se transformar e transformar totalmente a sua existência. O início da pregação do evangelho mostra Jesus que espalha a boa nova por todos os lados e as pessoas a Ele acorrem e Ele, do meio da multidão, chama discípulos, como vimos agora. É um fenômeno lindo da vocação. O chamado de Deus que vai ao encontro das pessoas. Onde elas estão, ali eram alguns pescadores que foram chamados por Jesus. Ele vai ao encontro dessas pessoas, Ele as chama, convoca, dá responsabilidades, dá tarefas para as pessoas levarem à frente o anúncio da boa nova do evangelho. Aprendemos neste domingo a escutar o chamado de Deus. A ir, do jeito de Jesus, às situações mais exigentes e mais complicadas e ajudar a transformá-las pela graça de Deus que nos acompanha. Palavra de vida eterna.